Nós mostramos em maio deste ano a situação de vários postes danificados por acidentes e que estavam prestes a cair nos bairros Tirol e Novo Tirol, lá no Barreiro, em Belo Horizonte. Um risco para moradores e motoristas. Pois bem, hoje nós voltamos ao local. E adivinhe, nada mudou? A reportagem é de Regiane Moreira. Na Avenida Braulio Gomes Nogueira, no bairro Tirol, o movimento de veículos é intenso. Na esquina, encontramos este poste sendo amparado apenas por duas barrinhas de ferro. Seu Adalberto mora e trabalha a poucos metros do local. Ele disse que um carro bateu na estrutura há cerca de quatro meses e se preocupa com a falta de solução. Se alguém vir ali e encerrar aqui as barras de ferro, ele deita, ele cai no chão. Os fios estão ajudando também? Os fios estão ajudando porque ele está todo quebrado. E é risco não só para o pedestre, mas para os motoristas também? Com certeza. É risco para todos nós. A população aqui é muito movimento de carro. Segundo Marcos Aurélio, que é líder comunitário, o problema se repete em vários pontos dos bairros Tirol e Novo Tirol, na região do Barreiro. São vários pontos. Tem poste que não está nem com escora. Então isso é falta de respeito com o povo. É direito do povo de cobrar, de ter a resposta. Por que que só nas comunidades mais carentes, que é assim, na Zona Sul, em outros bairros, eles trocam rápido? Isso aqui não pode ser uma coisa normal. Isso aqui está colocando a vida das pessoas em perigo. Em maio deste ano, nós estivemos na região para cobrar providências. Na época, a CEMIG encaminhou uma nota informando que, em até 60 dias, as estruturas seriam trocadas. O prazo venceu há dois meses e nada foi feito. A situação deste outro poste também é preocupante. Sustentado por um eucalipto, ele fica a poucos metros de uma praça. O problema maior está nesta rua, onde há uma escola estadual, bem aqui. Os alunos, no horário de entrada e saída, acabam ficando aqui nessa região, especialmente aguardando as vans escolares. E bem aqui está um outro poste, na mesma situação, apenas com uma escola. Moradores da região foram comunicados pela CEMIG que a energia será cortada no dia 6 de outubro para a realização de obras de melhorias e manutenção. A expectativa da dona Carmen é que um novo poste seja colocado no lugar deste. Para a CEMIG vir, dar um jeitinho de tirar, né? Ou então pôr outro poste aqui, porque senão pode matar uma pessoa, machucar uma pessoa, né? Essa é a maior preocupação da dona Carmen. A CEMIG está dizendo que é dia 6. Nós procuramos a empresa e a CEMIG informou que alguns postes já foram trocados. A informação que vem da CEMIG. Os que ainda não foram, estão com a troca programada para breve. A CEMIG. A CEMIG.